Para que um sonho se torne realidade, é preciso que alguém acredite nele. Portanto, venho agradecer a você por acreditar no nosso trabalho, pois o reconhecimento de um trabalho bem executado é o maior elogio que podemos receber de um cliente especial como você. Muito obrigado Itabatã pela preferência e pelo carinho e amor ao nosso trabalho. Um forte abraço do seu amigo de sempre, Anderson Gás.